Música Caô, cabelecilha! Caô! Caô, meu pai, Xangô! Caô, a bênção, meu pai, clareza, firmeza, equilíbrio a todos nós Caô, caô! Caô, cabelecilha! Caô, cabelecilha é o rei! Xangô, cabelecilha é meu pai! Caô, cabelecilha é o rei! Xangô, cabelecilha é meu pai! Caô, cabelecilha é o rei! Xangô, cabelecilha é meu pai! Caô, cabelecilha é o rei! Xangô, cabelecilha é meu pai! Xangô é um rei de oió! Xangô é um rei de nago! Xangô é um rei de oió! Xangô é o rei de Nagô Xangô ele reina lá na pedreira Xangô ele reina na cachoeira Xangô ele reina lá na pedreira Xangô ele reina na cachoeira Caô, cabelos filhos é o rei Xangô, cabelos filhos é meu pai Caô, cabelos filhos é o rei Xangô, cabelos filhos é meu pai Na Umbanda, rei da justiça, e no santo rei da balança Na Umbanda, rei da justiça, e no santo rei da balança Xangô do fogo, xangô airá, xangô mais velho, ó camuca Xangô do fogo, xangô airá, xangô mais velho, ó camuca A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai Céu variou, tambor bufou, o rei xangô foi quem chegou A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai Xangô ele reina lá na pedreira, xangô ele reina na cachoeira Xangô ele reina lá na pedreira, xangô ele reina na cachoeira A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei da balança Xangô do fogo, xangô airá, xangô mais velho, ó camuca A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô cabelo, xangô é meu pai A Umbanda, rei da justiça, e no santo rei, xangô cabelo, xangô é meu pai Caô, cabelo excelente Caô! Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Ó que linda Iabá, é mamãe Iemanjá Ela vive no ouro, um alado de pai Oxalá Ela é força, é natureza, água sagrada que conduz Ó mamãe Iemanjá, é rainha lá do mar Ó mamãe Iemanjá, é rainha lá do mar Ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá Ela é a mãe das águas pros seus filhos abençoar Ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá Ela é a mãe das águas pros seus filhos abençoar Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Na Umbadela é divina, é um orixá, é uma deusa Ó que linda Iabá, é mamãe Iemanjá Ó que linda Iabá, é mamãe Iemanjá Ela vive no ouro, um alado de pai Oxalá Ela é força, é natureza, água sagrada que conduz Ó mamãe Iemanjá, é rainha lá do mar Ó mamãe Iemanjá, é rainha lá do mar Ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá Ela é a mãe das águas pros seus filhos abençoar Ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá Ela é a mãe das águas pros seus filhos abençoar Ô Doiá, ô Doiá, ô Doiá